Os restauradores de filmes e fotografias. No vitrine desta noite, como sempre, tem muito mais. Você vai ver como os criadores de joias e sapatos usam a passarela para conquistar consumidores. Manuscritos de Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, batem recorde e leilão na sótica. Na entrevista, um craque brasileiro que conquistou Portugal, o jogador Donizete. Eu vejo o futebol brasileiro, foi uma bagunça. Depois que os desfiles de moda viraram um programa obrigatório em quem se considera fashion, os criadores de complementos, como joias e sapatos, também descobriram que a passarela é uma boa forma de dividir os seus produtos. Afinal, nada como um teste a teste para cativar uma consumidora em potencial. Desfiles de moda Os que a gente costuma ver são assim, roupas bonitas ou roupas exóticas, belas modelos, grandes produções. Mas existem desfiles bem diferentes, de coisas que a gente nem imagina numa passarela, mas que fazem parte do mundo da moda. Os acessórios, tão importantes, às vezes também conseguem seu lugar de destaque. Existem desfiles de bolsas, cintos, sapatos e até de joias. O Pazeta é produtor de desfiles, normalmente de roupas, mas já encarou desafios muito diferentes. Eu produzi o primeiro acessório do Brasil, que foi para uma marca chamada Armadilha. Ninguém tinha feito, assim, foi absolutamente novo. Funcionou, assim, e fez com que a marca fosse reconhecida pelas pessoas, e fez com que a marca fosse conhecida pelo público. E a partir do desfile, realmente mudou, assim, a marca foi encarada de uma outra forma pelo mercado, foi tratada de uma outra forma também, pelo próprio mercado e pela imprensa. Quando a top model, Cláudia Schiffer, esteve no Brasil para lançar uma coleção de sandálias, o Pazeta de novo entrou em ação. Fez um desfile com ênfase nos pés. Fiz uma câmera que acompanhava toda a passarela, em cima da passarela, no canto, uma câmera num trilho, movida por controle remoto, uma microcâmera, que acompanhava o pé das modelos. E coloquei no fundo da passarela, como fundo de passarela, um video-all imenso. Funcionou, mas como resolver? Esse é o grande barato do desfile de acessórios. E por falar em peça, quem vive preocupado em dar destaque para eles é Fernando Pires. Ele é estilista de sapatos e já lançou algumas de suas coleções na passarela. As pessoas acho que não apostam muito que um desfile de acessórios possa virar um show, entre aspas, né? O último que eu fiz foi ano passado, esse ano eu não fiz desfile porque eu acho que a gente teve um boom de desfiles em São Paulo, nessa cidade de Fitoervas, Morumbi Fecha, e os desfiles estão tão bem feitos. E eu fazia, assim, precariamente, assim, sem muito recurso, porque é muito caro fazer um desfile. E os desfiles estão tão luxuosos hoje, com tudo muito, assim, produção, que eu me senti, assim, meio tímido e parei de fazer esse ano, porque é muito dispendioso fazer um desfile, né? Um desfile que é bem diferente, raro e não é feito para grandes públicos é o desfile de joias. Este é o lançamento de uma nova coleção da H-Sterna. Não tem passarela. Os modelos desfilam pela loja, bem pertinho do público. Eles fazem os olhos das pessoas brilharem. Você tinha que ter uma preparação especial para desfilar joias? Não, não. A gente tem que prestar atenção, que você tem que dar uma certa elegância, e isso você observa em outros modelos, e aí você aprende. Você aprendeu observando. Observando. Tem que ter características físicas também? Acredito que, acho que é um conjunto todo, né? Acho que é um conjunto. Ajuda bastante. Por exemplo, as mãos, no desfile fashion, não precisam estar tão bem tratadas. Óbvio que não, né? Necessariamente você precisa ter umas mãos boas para vender uma joia, né? Você não vai apresentar uma mão que não seja bonita para vender uma joia bonita, né? Tem que ter um conjunto. Você bate papo com os clientes quando você está mostrando? Só quando eu me pergunto alguma coisa. Eu sempre sou muito interessado, eu pergunto o nome da pedra, como é feito, porque se a pessoa perguntar, você esclarece para ela, né? O relógio fica de ponta cabeça, no caso do desfile. Dá para você mostrar para a pessoa e ela poder ver as horas de frente, entendeu? O público, que não está tão acostumado com esse tipo de coisa, gosta. Quando a gente vê o catálogo, tem coisa que a gente faça bem, enfim, tipo assim, Isso eu nunca vou comprar porque é meio diferente, né? Quando aparece alguém desfilando, pelo menos nos modelos, isso é muito legal. Realça a joia, diferente do catálogo, né? Você vê mais viva a joia, né? Quem está acostumada também gosta, mas já conhece os riscos desse tipo de produção. O desfile de joia funciona assim no compradão? Comigo, infelizmente, funciona. A senhora já comprou uma joia por ter visto no desfile? É. Por que, infelizmente? É porque é o gasto, né? Por enquanto, esses desfiles diferentes são muito raros e esporádicos no mundo fashion. Por serem exóticos e risas criadores, fazem sucesso, chamam a atenção. Quem trabalha com isso sabe como podem ser um grande negócio. O desfile é um instrumento da mídia, né? Ele é um instrumento para que você mostre a sua coleção, mas funciona assim. Você tem que ter quebrado a cabeça e conseguir fazer algumas coisas que mostrem o produto. É incomum, mas é um desafio maravilhoso. O desfile é um instrumento para que você mostre a sua coleção. O desfile é um instrumento para que você mostre a sua coleção. Filmes e fotografias, mais do que registrar um momento ou uma ideia, com o tempo passam a ser verdadeiros documentos históricos. Para preservar essas joias, existe o trabalho do restaurador, que com paciente e tecnologia, darem que futuras gerações possam ver a história de perto. Há mais de 100 anos, o cinema ajuda a contar nossa história através das imagens. No início, elas não tinham som nem cor. O filme, feito de nitrato de prata, era altamente inflamável. Podia até pegar fogo sozinho. O projecionista, naquela época, tinha uma profissão de alto risco. Na década de 30, o nitrato de prata começou a ser substituído por acetato, que não pega fogo. Depois, o cinema ganhou cor e começou a falar. Além de divertir, a sétima arte também documentou os principais fatos deste século. Pelo seu valor histórico, essas imagens deveriam durar para sempre. Mas, para isso, é preciso vencer um inimigo implacável, o tempo. A maioria dos filmes no Brasil é conservada em condições que não são muito favoráveis. É por isso que eles se estragam facilmente. E se não fosse pelo trabalho dos restauradores de filmes, a gente, com certeza, não teria acesso à história do nosso cinema. A Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo, está restaurando os filmes do seu acervo. O primeiro passo é examinar o estado do material. Primeiro, você tem que escolher, selecionar qual a matriz que você vai usar. Então, você pode partir de uma cópia totalmente riscada, mas com a imagem, fotograficamente falando, é a melhor que tem. Ou uma matriz que tem o suporte lindo de morrer, mas a imagem fotográfica está um desastre. Então, é um compromisso de uma coisa para a outra. Isso é mais difícil. Uma das coisas, digamos que a primeira etapa é a mais difícil. A partir daí, você tem que driblar outros impedimentos. Se o filme está muito encolhido, ele não passa nos equipamentos tradicionais. Então, nós temos que fazer adaptações aqui nos equipamentos, para que o filme possa ser transportado para um outro suporte. Em média, isso é muito vagaroso, demora muito tempo. E é o que mais demora na etapa de restauro. Quais são os problemas mais comuns? Perfuração quebrada, emenda quebrada, que tem que refazer emenda e nós não podemos perder um fotograma, porque também dá problema na sincronia do som, imagem e som. Quando o filme está estragado... Isso é possível? Não, não. Ele vai encolhendo. Depois, ele vai melando. E depois, ele vira uma pedra. Só que depois, a gente não consegue nem mexer. Então, isso aqui é prata, ó. Não dá mais. Nesse caso, não há restauração que faça milagre. O destino deste aqui é a lata de lixo. Mas se o filme não está derretendo ou melando, como eles dizem, ainda tem cura. Tudo começa nessa máquina de ultrassom, onde o filme é lavado. Além do banho, ele recebe pequenos choques que removem toda a sujeira. Daqui, o filme sai seco e está pronto para ser copiado. Restaurar é basicamente imprimir as imagens em um novo suporte. Ou seja, copiar o velho filme em outra película. Mais a quanto tempo demora para restaurar um filme? Olha, em média, não dá para falar. Eu posso falar que o filme pode demorar 20 dias, um mês, dois meses. E depende do estado da função dele. Quando a imagem é aquela fotografia antiga, que ficou guardada muito tempo na gaveta, amarelou, rasgou, riscou ou amassou, também existe conserto. O restaurador de fotografias consegue tirar praticamente todas as marcas deixadas pelo tempo. Primeiro, é preciso fazer uma cópia do original, a cópia de segurança. Caso alguma coisa dê errado, é ela quem salva a pátria. O olho clínico e a impulsão do restaurador são capazes de dizer o que aconteceu com o material. Ela tem pequenas estrias. Então, provavelmente, essa cópia foi contaminada por uma outra foto que ficou encostada com um papel texturizado. O processo de restauração de uma foto varia de acordo com o estado da imagem. Neste caso, a opção foi revelar a foto novamente. Mas não é sempre que a intuição do fotógrafo funciona. Quando o resultado não satisfaz, o jeito é repetir a operação, misturando químicas diferentes até dar certo. As fotografias riscadas e amassadas são retocadas manualmente. Pincel e tinta em mãos disfarçam todas as imperfeições da imagem. Um trabalho que pode levar horas. Essa imagem aqui, ela levou mais ou menos seis horas. Trabalha no retoque, eu acho. Feito manualmente. Um retoque manual. Ou seja, a operação completa do trabalho dela pode ter chegado dez vezes. Hoje em dia, só se recorre a essa técnica quando o original tem que ser preservado. É o caso, por exemplo, das fotos históricas. O custo de uma restauração feita à mão é muito alto. É por isso que entra em cena o computador, que facilita e barateia muito o trabalho. Se eu quero, por exemplo, se eu tenho uma imagem que foi gerada num processo antigo, diferente, da guerra reótica, uma coisa assim, eu tenho interesse na conservação da imagem enquanto objeto. Então, eu preciso trabalhar dentro da realidade dela enquanto um documento, o valor do documento é como objeto. Enquanto que se o interesse está na informação, a mudança de suporte, ela não traz uma perda na essência do que se pretende, né? Do documento. Então, você pode transportar de um suporte para outro, de um meio fotográfico para uma fotografia clássica, para uma impressão feita com sublimação de corante de alta qualidade ou outra coisa, laser, né? Estes artistas anônimos conseguem fazer verdadeiros milagres. Uma restauração que termina é mais uma batalha ganha contra o tempo. O vitrine por dentro da mídia. O programa Roda Viva da Rede Cultura recebe nesta segunda-feira o professor, linguista e pensador norte-americano, Noam Shomsky. A entrevista inédita foi gravada no final de novembro, durante a primeira visita de Shomsky ao Brasil. No centro do Roda, o polêmico pensador fala da indignação com a ocupação do timor pela Indonésia, que ainda responde a perguntas sobre mídia internacional e internet. Antes de gravar o programa, ele nos falou sobre o poder da mídia. Shomsky concorda com especialistas em comunicação que a televisão pode decidir o futuro de um país. Por isso, ele acha que os profissionais de TV devem decidir se ela vai ser usada para criar uma identidade cultural ou para controlar as pessoas. E no dia 16, o convidado é o jornalista americano Carl Bernstein. Ele ficou famoso no mundo inteiro depois de uma série de reportagens escritas para o Washington Post, que revelou o escândalo Watergate, envolvendo o presidente Richard Nixon. Agora, Bernstein está lançando um livro sobre a trajetória do Papa João Paulo II. Ele diz que o seu livro não tem nada a ver com jornalismo investigativo. Aliás, Bernstein não gosta desse rótulo. O livro, segundo ele, é uma biografia de um dos homens mais marcantes da nossa época. O jornalista confessa que não conhece nada do jornalismo que faz aqui no Brasil. E de uma forma geral, dispensa o sensacionalismo, as sofocas e os talk shows. E já que o assunto é bom jornalismo, o nome de Lucas Mendes não poderia aparecer em melhor hora. Lucas lançou nesta semana o livro Conexão Manhattan. São crônicas sobre a vida da cidade, onde ele está há 28 anos. O livro é uma viagem divertida por Manhattan. Além do texto de Lucas, aquele que a gente conhece da TV e que dura horas nos nossos ouvidos, de quebra você tem o texto de Orelhas de Caio Blinda e o prefácio de Paulo França. E os escritores enrustidos resolveram para a sorte nossa sair da toca. A estilista Glorinha Calil também acaba de tirar do forno das letras o seu chique, um guia básico de moda e estilo. Uma publicação caprichada e elegante, que inclui texto de Júlio Cortaza, Carlos Drummond, entre outros. O livro é, antes de tudo, um guia que aponta caminhos para se viver melhor. E está longe de ser livro de autoajuda. Glorinha Calil, como Lucas Mendes, acertou na estreia. O calendário de pneus Pirelli, que existe há 34 anos, desta vez foi lançado em Londres, no Museu de História Natural. O tema é a mulher no mundo. São 13 modelos de várias partes do mundo que foram clicadas pelo fotógrafo Richard Avedon. Entre elas estão duas brasileiras, Melanie B, capa do calendário, e Gisele Zelawi, que ilustra o mês de agosto. Pelo visto, o tradicional calendário, mais uma vez, vai ser bem discutado. Bicho solto, tem que ter cara que chega em qualquer coisa. Está ripado ou não? Nossa senhora. Boca é revolta. Vai da cabeça? Não, não. Não, não. Programador visual, olha aí. A bela é o seio da gloriosa Viviane. E a fera é a luva que está protegendo. Isso aí é bomba escurinho no cinema. Ele já vem com a mão boba, né? Vou mostrar aí, Viviane, olha aí. É o desfile de sutiãs do Domingão. Agora vem um dos 12 finalistas. É o sutiã de pipoca. Quer ver? Quem vai trazer? A Luciana Lima. A Luciana Lima. É da Clea Marcia Barbosa Espíndola. Catarinês de Florianópolis, olha aí. Artista plástica, trabalha com cerâmica. Essa pipoca está com formol. E assim que ela dura muito tempo. Sutiã e pipoca. O cara vê a TV e come pipoca. Perigo é formiga barata, essa coisa. Mas por isso que a pipoca tem o formol, está vendo? É o concurso nacional. Mostra o sutiã desfilando no Domingão. Agora vem um dos 40 melhores. 40 finalistas. A Andréa Monteiro traz luminária. Afinal de contas, seios de mulher bonita são verdadeiras luminárias. Olha aí. Especialmente agora, nessa época de Natal, a Andréa Monteiro mostrando para a galera. Perigo é tomar um choque, mas que não dá choque, senão. É do Cláudio A1, carioca de 53 anos. Escultor de bronze, artista plástico. Feito tudo de bronze isso aí, olha aí. Está vendo? O cara vai com muita sede ao pote. O bronze resiste. É. Olha aqui, vem agora. Uma das 20 finalistas desse concurso. Mostra o sutiã. Trazido pela Cíntia Barreto. Cíntia, mostra aí. Formas de pudim, olha aí. É realmente um sutiã gastronômico. Para você que está cheio de amor, apaixonado e sutiã ideal. Já vem com a sobremesa, olha aí. É do Getúlio Starling. Um escultor e com ferro professor de arte. Também um dos vencedores. Formas de pudim. Atenção que agora a Lenina Lombardi vai trazer. Esse que é um sucesso. Tem mulher que jura que não usa sutiã, não é verdade? Só que ela vai ficar com esse sutiã com o peito firme e sensual. É. É o Bodsuit. Invisible. Opa. É ela mesmo, não é isso? Segundo o que está aqui na nossa lista é a Lenina Lombardi que vem aí. Alô, dona Lenina. Isso. Olha lá. Por exemplo, Lenina, essa pessoa chegava pra você e falava assim. Mãos ao alto, isso é um assalto. Não pode? Ah, então tá certo. Essa é gloriosa a Lenina, essa loiraça aí, apresentando pra vocês esse... Esse gozo, que esse arco que a Lenina, por motivos óbvios, tá escondendo um pouco. Na verdade, ele ergue os seios e cobre apenas... É. Cobrindo-os apenas na base. Esse aí é pra todas as idades, Lenina. Pode usar isso aí? Especialmente depois de uma certa idade, até uma obrigação usar isso aí. Muito bem. Agora vem aí a Lídia Silva, trazendo o arco Cotton. Possui um arco que ergue os seios. Atenção que esse... Essa peça aí é especialmente pra garotada de 15 a 23 anos. Você passou, pode usar, mas eu acho que não é o ideal, não é isso? A Lídia tá mostrando aí. A durabilidade é maior. Tem muito a ver com o lado, né, romântico do século XVIII, da época da cor francesa. Sampaio de amarelo com florzinha. Parabéns, madame. Agora quem vem aí é a Raquel Sampaio, na mostra do Sutiã, o concurso nacional. Os sutiãs mais incríveis do mundo desfilando no Domingão. É o Sutiã Concha, olha aí. A gostos, gostos, né? Uma mão segurando, levantando o seio. Para mulheres de todas as idades, mulher que procura novidade, uma coisa mais sensual. A senhora, por exemplo, tá aí com o seu marido deitado no sofá, dormindo. O seu marido é que nem cadeira de dentista. Ele de vez em quando fala uma coisa, baba. Mais uma fera do concurso nacional, olha aí. A senhora que quer fazer o marido dançar, você que não está fim, hoje não tem. A Thaís Pereira. A Viviane Brastos trouxe o A Pera e a Pera. O Sutiã e Bifoga foi com a Luciana Lima. Andréa Monteiro apresentou o Luminária. Formas de Pudim, a sobremesa da Cíntia Barreto. Os itens visíveis da gloriosa Lenira Lombardi. A arte cotton da Lilia Silva. O Sutiã Concha apresentado pela Raquel Sampaio. E dança indês da Cláudia Rodrigues. 100 anos, 107 anos do Sutiã. Levantando a galera do Domingão. Parabéns a vocês todas. Pelo charme, pela elegância e principalmente por o sucesso da modelo brasileira. A mulher brasileira faz sucesso no mundo inteiro. Pelo seu jeito de andar, que é diferente. Pela sua beleza, pelo seu charme e principalmente mostrando todas elas. O Citar do Pacífico Hotel, no alto do morro. Alheios ao drama, de Mopassã, vivendo esse bucólico hotelzinho. Quando você vê a Cannes, não deixe visitar o chalé. A gente não viu. Mas há quem diga que você escolher o vinho correto. Onde o biscoitinho favorito, que o dia de Mopassã, o fantasma dele é capaz de aparecer, só de fazer companhia no pôr do sol. De Cannes, Vladimir Veltman para o Vitrinho. Aquele clima de mistério que envolve o mundo do crime tem um elemento muito especial. A linguagem. Aqui no Brasil, policiais, delegados e bandidos usam um dialeto próprio. E o repórter James Capelli entrou nesse mundo para entender e traduzir para a gente o significado, por exemplo, de boi, pipado, naifa ou um chassu. Aí, truta, na picardilha. Vamos deixar de liruliro, que eu tenho uma fita nervosa aí. Como eu sou pedra 90, quero ver se eu resolvo logo essa pula e badalinha na pipa para minha gaiada. A tradução desse papo estranho é o seguinte. Aí, companheiro, uma boa. Vamos deixar de conversa fiada, porque eu tenho um problema para resolver. E como eu sou um cara disposto, quero ver se eu resolvo logo essa questão para poder ir embora para minha casa. Toda essa gíria faz parte da linguagem da penitenciária e da casa de detenção. A gente sempre ouve dizer que existe esse dialeto, mas como ele está cercado pelos muros do presídio, são poucos os que dominam esse jeito de falar aqui do lado de fora. Para a gente conhecer um pouco destes termos, procuramos pessoas que ficam presas, mas não são condenadas. Vamos ao sindicato dos agentes penitenciários. Afinal, para trabalhar com os detentos, eles precisam falar a mesma língua. Fui criado na periferia. Eu tenho contato praticamente direto, então a gente já conhecia alguma coisa. Mas a maior parte foi com o tempo que foi assimilando. Quais são as expressões mais comuns que você ouve e diferentes também? Bicho solto, que é aquele cara que chega em qualquer coisa que precisar, até mesmo acerto entre quadrilha, ele chega chegando. É rupa que seria um acerto de conta entre presos. O que é bem característico da penitenciária? A penitenciária, que característico tem a, por exemplo, a cama, que seria a jega. O ferro da grade, que é o pirulito. E tem o outro pirulito, que é uma espécie de fogão, que é usado, eles usam combustível, papel ou plástico. É chamado de pirulito também. O jacaré, que é a serra improvisada. A tereza, que é a corda improvisada. E vocês, os agentes penitenciários, como que eles chamam? Funça. Funça, Funça. Funça ou mestre, né? Não é só de gírias a linguagem dos presos. Eles também usam sinais. Um desses vocabulários é, por exemplo, A, B, C, D, E, F, G, H. É o mesmo dos mudos? É o mesmo, algumas adaptações foram feitas em virtude do próprio sistema, né? Tem também um outro vocabulário que é mais externo, fora presídio, que é mais ou menos do preso que quer se comunicar com quem está na rua. Exatamente, é com o pano. Geralmente eles fazem isso aqui virando assim, ó. Uma vez é A, duas, D, três, C. E assim segue-se numa sequência numérica dos números do algarismo. A pessoa de longe viria o pano, virando duas, três vezes, saberia que é C, né? Até os símbolos da violência dentro do presídio têm seus próprios significados. Nos detentos, o tamanho da naifa, ou faca, quer dizer muito. Essas aqui são chamadas, na linguagem dele, faca de comédia. Faca de comédia. Todo o cara que se arma com uma faca dessa aqui, ele é medoso. É, é bunda à moda. Pronto. A de matador, entendeu? Então, seria isso aqui. Eu vou passar o passeio de novo. É um palmo e quatro dedos, ou seja, um palmo e a empunhadura. Entendeu? Um palmo e a empunhadura. E aqui é exatamente pra onde está nesse modo. Pra que ela... Segurar no curso. Exatamente. Pra que não seja desarmado em podes algum. Os policiais também têm um jeito particular de falar. Além da gíria dos marginais, eles usam termos do código penal e termos de comunicação por rádio. A melhor maneira de nós conhecermos a linguagem dos policiais é acompanhando o trabalho deles. Por isso, nós vamos juntos com os policiais da rota para uma ronda noturna. Não demora muito para os policiais da rota entrarem em ação. Na periferia da zona sul de São Paulo, eles param um carro suspeito. A conversa só faz sentido pra eles. Prova que você tem é 180. Uma foto de habilitação. Uma foto de habilitação. Está ripado ou não? Não, senhor. Não está ripado? Faz a cabeça? Não. Carreta mesmo ou não? Não, do amigo mesmo. Camarada? Isso. O policial tem que conhecer essa linguagem. Um exemplo é o revólver, por exemplo. O marginal não fala um revólver. Ele fala um cano, um boca, uma máquina. A ficha policial, que é o DVC que nós chamamos, que é divisão de vigilância e captura. Na gíria da malandragem, conhecido como capivara. Então quando ele começa a conversar com você, ele já começa a usar esses termos. Como eu te falei, o boca, capivara. Então você já percebe que ele é do meio. Então possivelmente é uma pessoa que já tem alguma passagem pela polícia. Quando vocês tentam com um suspeito, vocês costumam se referir a ele para simplificar até pelo número da infração que ele está cometendo pelo código penal? É, tem os artigos do código penal. Então um estelionatário, que é até o artigo mais conhecido, que é de domínio público, isso aí, a gente costuma chamar de 171. Ah, esse indivíduo é 171. Se o indivíduo, ele costuma roubar o tipo de crime que ele pratica, que é o roubo, a gente fala que ele é 157. Que é o artigo do código penal que trata do roubo. A ronda continua. Agora o tenente vai interrogar o acusado de um assalto. O suspeito diz que é inocente, mas pelo papo, dá para notar que ele entende muito bem a gíria dos marginais. Cadê o cano? Não tem a cano? Nunca dei, nunca me devolvo a pegar. Não tem nenhum artigo assinado? Nada, não tem nada. Nada? Tem alguma tatuagem? Não. No final da noite, os policiais da rota deram uma parada no distrito policial e trouxeram um dos presos para conversar com a gente. O japonês já esteve no presídio. Ele concorda que os marginais têm mesmo um jeito muito específico de falar, andar e se portar. O lugar onde eu convivi é um lugar meio fechado, com as galerias. Então a gente, eu não sei se é as escadas ou se é o lugar, a gente pega um jeito assim meio de andar, mas eu não sei explicar bem. No que o policial olha, ele já saca que tem alguma coisa. Exatamente. Boca é revólver? Boca é revólver. Então quando você foi pego, rodando com boca, como disse o... Entrencando com boca hoje. E a vítima, tem algum nome para o cara? A vítima é prego, loques, é povinho. Os delegados precisam conviver com dois tipos de linguagem, a dos marginais e a dos juízes de direito. Afinal, eles interrogam bandidos, mas também escrevem os boletins de ocorrência, os famosos B.O.s, que serão lidos por advogados. O doutor Sebastião Lopes, delegado do 4º Distrito Policial de São Paulo, leva muito a sério o lado mais erudito do seu trabalho. Seus B.O.s são verdadeiros tratados de literatura. O presente noticiário conta que na aurora do dia corrente, o mestre e fleve o sucesso letal se materializou. A vítima, em pleno rosiclér da vida, ventida por algum dramático embate existencial e acorotuada por forças terríveis sediças nos reinos da Calígio, renegou o presente recebido, suicidando-se. Por que o professor optou por essa linguagem menos literal, mais figuras de linguagem? Primeiro, se deve ao meu próprio estilo de ser, de viver, a própria influência de leitura, de ordem espiritual, espiritista, e levar a criar esse estilo. O Criador nos deu a vida. Somente Ele nos pode tirar. Então, é uma homenagem à própria magnitude do fato. E outra coisa, não devemos perder de vista, que essa leitura, ela vai ser, ela tem um, ela deságua num porto também elevado, que é um promotor, um juiz e um advogado. É uma forma de homenagear também a grandeza dessas pessoas que vão receber. No distrito, quem sofre com a verve do doutor, é a escrivã. Ele fica do meu ladinho aqui, pensa que ele vai ditando e vai andando, não. Ele fica em cima. Fica, fica em cima. De vez em quando a gente consulta o pai dos burros também. Não, não, não. De repente estou chegando a mãe de alguém, né. Alguns grupos de pessoas usam a linguagem como forma de identificação. As gírias e termos são os elos de união. Isso parece papo de acadêmico defendendo tese. Mas depois de ouvir bandidos e mocinhos urbanos falando, dá pra entender muito bem essa história. A linguagem é o que há de mais importante pra definir quem faz parte da mesma turma. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça penhora. Eu colocava a bola assim nas costas, na mochila. E minha mãe, pô, vai estudar, hein. E chegava lá, eu chamava a rapaziada, vamos bater peladinha, vamos jogar, rapaz. Isso, dá um co... Vitrine, apoio cultural, Brastemp. Brastemp, Brastemp, não tem comparação. E Correio Popular, o Jornal de Campinas. A Rede Cultura, uma série mudará a sua ideia sobre bebês para sempre. Do nascimento aos primeiros anos de vida, a difícil jornada de um organismo indefeso e suas transformações. Os primeiros passos. A fala, o raciocínio. Viva o bebê. No primeiro programa, a visão e a audição do bebê nativo. Como eles sentem cheiros de gosto. Os primeiros passos. E o relacionamento com as pessoas e o mundo à sua volta. Viva o bebê. Série em três programas. A partir da próxima terça, dia 10, 10 e meia da noite. Se você não acredita em fantasmas, a partir do dia 9 vai ter um bom motivo para mudar de ideia. A família Twess. Uma série bem-humorada, que retrata incríveis experiências com o feliz do outro mundo. Tony Twess. O escultor excêntrico, pai de três simpáticos caça-fantás. Guia. O adolescente brincadeão. Lenda. Uma especialista em assuntos sobrenaturais. Blossom. O catula curioso e camarada. Juntos, eles vivem fantasias de emoções e arrepiar os cabelos. A família Twess. É Crer para Crer. Série inédita. A partir desta segunda, 8 da noite. Manuscritos de Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, o defensivo mais famoso do mundo, vão a leilão na Sotheby, que estão arrematados por mais de meio milhão de dólares. É o que conta de Nova York, a repórter Lúcia Guimarães. Este é o mais antigo manuscrito completo de Arthur Conan Doyle. O signo dos quatro marca a segunda aparição do detetive que ia se tornar o personagem mais popular da literatura. Nestas 160 páginas, ficam definidas as personalidades de Sherlock Holmes, excêntrico, brilhante, e do doutor Watson, menos sofisticado, mas confiado. Em menos de um mês, Conan Doyle escreveu a história que começa com a visita de uma moça anunciando o desaparecimento do pai. Dá para ver que ele fez poucas alterações no texto final. O signo dos quatro foi publicado em fevereiro de 1890, e a partir daí, a série se tornou um sucesso comercial. O manuscrito fez parte de um leilão de livros raros da Casa Sotheby, que teve uma batalha de lances por esta edição de canto de Natal, o clássico de Charles Dickens, vendido a 180 mil dólares. E um conjunto de manuscritos de F. Scott Fitzgerald, que saíram por mais de 40 mil. Mas foi Sherlock Holmes a estrela deste leilão. O manuscrito foi arrematado por um colecionador particular americano por mais de meio milhão de dólares. O comprador não quer se identificar. O signo dos quatro foi encomendado por um editor americano numa noite de verão em Londres. Ele convidou Conan Doyle para jantar com o jovem Oscar Wilde. No escocês, Conan Doyle saiu impressionado com a inteligência do irlandês Wilde, e se inspirou nele para criar Cadeus Shouto, um dos personagens do signo dos quatro. Wilde saiu do jantar com a encomenda de escrever o retrato de Dorian Gray. Só a Bíblia e William Shakespeare superam Sherlock Holmes na quantidade de textos escritos sobre uma obra. Até hoje, o número 221 da Rua Baker recebe milhares de cartas endereçadas ao detetive. Ao personagem e não ao autor. O médico e escritor Arthur Conan Doyle viveu a sombra do sucesso de Sherlock Holmes. Até o fim da vida, ele se queixou que preferia ser lembrado pelas festivas espiritualistas e outros textos. Não conseguiu. O médico morreu convencido de ter criado um monstro. O público, em mais de 100 anos, nunca escondeu a preferência. De Nova York, Lúcia Guimarães. Apenas era um monstro. Apenas era um monstro. Antenaνοia era um monstro. O médico morreuETH um monstro. D officerach lieve o dragão e island. Só inaudita way. O presidente lutou perver-se ele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele adora a pagode, gosta de ver as novelas brasileiras. Tem saudade da comida, mas nem por isso pretende voltar tão cedo ao nosso desorganizado futebol. Vivendo uma vida de rei em Portugal, Donizete é um brasileiro que virou ídolo da torcida do Benfica. A história do jogador Donizete não é muito diferente da de tantos outros brasileiros simples que encontram no futebol a saída para mudar de vida. Aos 27 anos, depois de jogar no México, no Japão e voltar ao Botafogo Carioca, tornou-se ídolo e artilheiro do Benfica. Portugal ainda conhece pouco. Caseiro divide com a família um lugar na frente da TV, onde como 80% dos portugueses assiste todas as noites a novela brasileira O Rei do Gado. Agora, Donizete, você gosta da vida fora do Brasil? Eu gosto, é uma cultura que você adquire, aprende, você tem um conhecimento da vida deles como é aqui. Eu, graças a Deus, estive em vários países, tive essa possibilidade de ir no futebol, em vários países. E aprendi muito, aprendi muito, porque como não tenho, assim, como não tenho uma cultura, assim, estudo, como não tenho um estudo, então aprendi com a vida fora, aprendi a viver com a vida fora. Você estudou? Eu estudei até o básico, porque eu tive que escolher, ou eu jogo futebol ou eu estudo. Então, como futebol, quer dizer, eu senti que eu podia ser um jogador, não, vamos colocar um bom jogador, né, porque é grande, grande não. Sabia que eu poderia ser um bom jogador e, graças a Deus, estou aí, estou aí na luta. Aí você teve que investir nessa sua intuição, foi isso? Essa minha intuição. Mas eu imaginei, se eu não for jogador de futebol, eu não ia ser coisa nenhuma, porque... Realmente, eu colocava a bola, assim, nas costas, na mochila, e minha mãe, pô, vai estudar, e chegava lá, eu chamava a rapaziada, vamos bater peladinha, vamos jogar, rapaz, e estudar o pé, vamos jogar. Então, eu que armava o grupo, eles gostavam muito de mim, que falavam que eu era, quando eu era pequeno, eu era um grande jogador e tudo, que eu era um peladinho e tudo. Então, aquilo foi na minha cabeça, foi na minha cabeça, e eu me dediquei totalmente ao futebol. Desde pequeno, sempre lutava, sempre corria, sempre achava que eu podia ser fera, né. Sim. Então, minha vida foi feita de dar bola. Sim. E era burro no colégio, era mais imperinente na bola. Agora, você, nunca tinha pensado que você ia viver tanto tempo fora do Brasil, primeiro no México, né, e agora sim em Portugal. É, a primeira vez, quando eu saí, foi muito difícil, porque eu saí com 21 anos, era aquela pessoa simples, humilde, de volta redonda, de Minas Gerais, e aí fui pro México. Chegou lá no México, uma língua que é o espanhol, que é o mais fácil, né, de aprender. Então, cheguei lá meio assustado, né, porque ele era tão matuto, mas, pouco a pouco, eu fui aprendendo a viver na dificuldade, e superei tudo. Ele é, vai meter a bola em Donizete, vai exercer a não dominar a primeira, ainda Donizete, vai passar a primeira, o macho, e a bola passar ali ao lado do poço. Finalmente, Donizete, vai fazer uma jogada fina de atualidade que já fizemos na outra partida. Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim, eu só sei que estou bem com ela, e a vida é melhor pra mim. Você tem que aprender mais, você tem que aprender mais, você tem que, você tem nada pra fazer, então você, às vezes, ah, vamos aprender um pouco a língua, vamos aprender um pouco, então você vai. Não sei, agora, você está ganhando bastante, né, está ganhando bem, está ganhando dinheiro. Dá pra viver, dá pra viver. Você falou que comprou uma casa de um milhão e tantos dólares lá no Brasil. Não, realmente, quer dizer, eu saí muito jovem do Brasil, então eu tenho muito, é pra percorrer, né, igual você falou, eu saí com 21 anos do Brasil. Hoje, passei no México, passei no, quer dizer, no Japão, no Brasil, então agora eu estou aqui no, 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 no Portugal. Então, eu acho que não, não tive, deu pra pegar o dinheiro ainda, deu pra investir. Onde você investe o teu dinheiro? Eu investo o meu dinheiro na casa. Você compra essa casa? Terrenos, eu tenho terrenos, eu tenho casa hoje no México e outro, eu procuro colocar na, na poupança, porque realmente eu não tenho uma cultura, eu não sei, quando eu parar de, quando eu parar de jogar, aí eu vou investir. Eu quero investir na escolinha, né, eu quero seguir a minha carreira, eu quero montar uma escolinha, a toca da Pantera, porque no Brasil sou conhecida, Pantera Negra. Quero fazer a toca da Pantera, tem um montão de Panterinha. Faz passinho de criança, embalança com carinho que vai lhe viver. Agora, você fica preocupado com o seu financeiro, por exemplo, passa isso pela sua cabeça? Passa, passa, é, porque não sabemos o dia da manhã. Eu trato de fazer o mais simples, eu coloco o meu dinheiro a guardar, lá nos Estados Unidos eu tenho a minha continha, coloco o dinheiro pra guardar, e daí, quando eu parar de jogar futebol, eu vou procurar me, me adaptar bem no Brasil, pra ver o que realmente seria útil, um futuro melhor, e trabalhar. Mas a minha esposa já tem um futuro dela. Ah, é? Porque queremos comprar um terreno no Brasil, porque ela gosta muito de festa de criança, e vou fechar, vou fazer um lugar assim, fechado, bem bonito, pra ela poder alugar pras festas de criança. Ajuda pelo menos a pagar o condomínio. Você acabou hoje tendo uma vida de um padrão super alto, não é isso? É, o meu medo é esse, o meu medo é esse. O medo do quê? Futuro, porque a gente vive muito alto, eu acho que às vezes, como eu tenho que ajudar minha mãe, minhas irmãs, então, vive no Rio de Janeiro, que é um lugar caro, um lugar de turista, você vai pra comprar uma coisa, sabe? Sempre tenta ganhar mais, né? É uma coisa que a gente se preocupa no futuro, mas acho que se a gente tem uma boa cabeça, ver onde que a gente tem que pisar, calmar um pouco mais, eu acho que... Quem cuida dos teus negócios, dos teus contratos? Você tem um empresário? Eu tenho, meu empresário é o Léo Rabelo, todo mundo conhece o Rio de Janeiro, é um empresário muito famoso, é uma pessoa super legal, é branca, mas eu considero como meu pai também. Vou rolando no mundo igual bola, só porque a gente não mexe ao quadrado, eu fico com o olho no peixe fritando, e fico com o outro no gato do lado. Falando da sua vida aqui em Portugal, da sua vida profissional, você está satisfeito com ela? Você acha que você está agradando a torcida? Se eu estou agradando ou não, pelo menos eu nunca fui artilheiro na minha vida. Estou artilheiro aqui em Portugal, eu acho que eu estou lutando, o time está líder. A torcida brasileira, ela é mais, assim, apaixonada, ela é mais quente, ou você chega... Ah, o Donizete ali, porque eu estive agora com a seleção lá no Piauí, era uma coisa louca, uma hora da manhã, estádio cheio, campo cheio, aeroporto cheio, esperando os seus ídolos, porque ele realmente gosta do futebol. Não que aqui não seja apaixonado, em Benfica, nossa, tem uma torcida espetacular. Mas só que eles são um pouco mais assim, eles respeitam mais o profissional, sabe? Sabe a hora de chegar, no Brasil não respeita, ah, faz nada, me vou. Já abraço, já beijo. Já beijo, já... Ah, eu quero autógrafo, um papelzinho desse tamanho que é que dá autógrafo, né? Então, aquela bagunça, mas eu gosto. É o povo mais, assim... Combina mais com você. Combina mais comigo, porque eu sou de bagunça. E a imprensa? A imprensa estrangeira, em especial a portuguesa. Como é que é? Eu gosto muito da imprensa brasileira. Eu gosto muito do repórter brasileiro, está em todas. Aqui tem aquele respeito. Aquele respeito, assim, a hora certinha de falar. Aí você vai tomar banho, aí você vai falar. Ah, entendi. Entende? Então, não é aquele clima, assim, igual no Brasil. Ah, está a muvuca ali mesmo. O que você achou do jogo? Como é que foi? Todas aquelas coisas que você gosta. A paixão pelo Brasil, a saudade da comida e dos amigos, nada disso é mais suficiente para trazer um jogador de volta ao país. Depois de viver a organização europeia e desfrutar dos altos salários que nunca atrasam, amor à camisa virou coisa do passado. Quando você vai jogar só por amor à camisa, seu filho pediu comida em casa. Você, poxa, vai ali suar a camisa, chega em casa passando dificuldades. Como eu vi, né, revivi no Botafogo, eu acho que não tem, às vezes não tem nem clima para você trabalhar. Mas você acha que isso coloca em risco o futebol? Coloca, inclusive já está. Hoje eu vejo o futebol brasileiro, está uma bagunça. E se não melhorar, o futebol a tendência é cair mais. Um recado para finalizar? Bem, queria mandar um abraço lá, né, para o Brasil. Um beijo grande lá para vocês. A gente fica aqui de coração aberto para voltar ao Brasil, se Deus quiser, e curtir aquele clima maravilhoso. Clima tropical. E antes de encerrar o programa de hoje, a gente tem alguns assuntos para falar com você sobre o nosso final de ano. Em geral, nós passamos o vitrinho no sábado e reprisamos no domingo. Nos próximos dois fins de semana, você vai ter quatro programas inéditos. No sábado, nós vamos rever melhores momentos deste ano de 96, com aquela entrevista inesquecível que o Vicentinho deu para a gente. No domingo, o Dia Internacional da Criança, nós entramos em horário especial às seis e dez da tarde. Além de reportagens sobre o tema, você vê também uma entrevista muito especial e inédita da Maria Bethany. Eu não sabia nada, era uma menina estudante. Entendi, agarrada, na série meu pai e minha mãe, vim para o Rio de Janeiro e era uma cantora do show de maior sucesso do país, substituindo a cantora de maior popularidade, maior sucesso no momento. O show escrito pelos maiores autores do Brasil, dirigindo pelo Augusto Boal. Era muita coisa e eu assustei com aquilo tudo. E o Caetano não tinha vindo ainda para o Rio? O Caetano estava me acompanhando, porque era tão menina que o meu pai só deixou o Caetano me acompanhar. E depois disso tudo, você ainda se prepare para nos dias 21 e 22, assistir os especiais que nós fizemos em terras lusitanas. No dia 21, Portugal na rota do século XXI. E no dia 22, Portugal de todas as letras. Você fica com a gente, que esse final de ano está muito caprichado aqui no vitrine. E por hoje é só. Para você, uma ótima semana. Tchau e até lá. A revelação do Campeonato Brasileiro de Futebol. O atacante Rodrigo da Portuguesa é um dos entrevistados no Catão Verde. Hoje, nove e meia da noite. Assista agora, São Paulo, Brasil. Vitrine, apoio cultural Brastemp. Brastemp, Brastemp.